E é o The King The King Monsters, né? Gente, vocês podem ver E sim, hoje eu já vou Seguir Eu sabia De Rex Eu vou seguir o de Rocks Um manhão pra minha lista Eu não sabia que eu ia conseguir ele tão rápido Coloca Vou pegar em algum lugar Ah não, esses daqui são só os que Vou deixar que eles daqui São os menos importantes Tá bom? Nossa Opa Não Olha o bordadinho que ele faz Do de Rocks Toma Uma banda melhor que essa Não existe Não existe E o do de Rocks Não é uma banda Não existe Do de Rocks Doce 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 Ai caraca, eu não vou fazer isso aqui, eu vou só nos remover uma pedra. Hoje eu quero uma nova. Uma nova, nova, nova. Hoje eu tô aqui inventando uma nova. O uso do monstro mesmo Deixa eu ver o que eu consigo ver Deixa eu ir no próximo vídeo Deixa eu ir no próximo vídeo Eu acho ele Ai 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 não, eu podia ter defrayado Eu vou sair desse jogo E ai, sair daquele jogo Tipo do pão O que é isso? O que é isso? Mas hoje eu quero os novos monstros Além disso Por isso que ele está querendo Tirei essa pedra grande E assim O que é isso? Eu vou ficar bem O que é isso? Ficou Don't do it Don't do it Don't do it Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Vamos lá Nada 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 Quero contar o dinheiro Eu tenho o dinheiro certo pra planta Planta, planta, planta Planta, planta Planta, planta Planta, planta Planta, planta Planta, planta They updated mystical mixing Eu vou acelerar aqui You can now combine creatures And see a new type of creature emerge Quanto será que vai acelerar? They also added new worlds It's a new world It's a new world Clear up the forest to find hidden treasures Relax while you collect resources Try it now. It's free to download Misco 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 Ah, 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 ah